E aí pessoal, nesse vídeo nós faremos o unboxing e o review da capa de tecido para o Kindle Paperwhite da décima geração. Vamos agora para a próxima tela. Este é da marca Amazon. Modelo, bom, ele serve para o Kindle Paperwhite da décima geração, se eu não me engano a que foi lançado no ano de 2019. Existe nas cores azul e preto, material feito de tecido, é resistente à água conforme vocês estão vendo aí na imagem, existe um fecho magnético. Modo descanso, então conforme você fecha a capa, o Kindle acaba reconhecendo isso e automaticamente vai no modo descanso. Economizando assim a bateria. E tem essas dimensões, conforme vocês estão vendo aí na tela. E o peso é de 120 gramas. E vamos ver aqui na próxima tela. É mais para demonstrar como é que fica, né? A cor azul e a cor preta. Então, para tecido existem somente essas duas cores. Lembrando que existem couro também, né? Da Amazon. Se eu não me engano, couro tem opção mais ou menos de 4 a 5 cores, tá bom? Então vamos agora para o unboxing. E aqui nós estamos no unboxing da capa de tecido. Eu comprei ele, é lógico, mas para proteger o Kindle contra choques e também possíveis riscos na tela. Então eu acredito que isso vai proteger bem o aparelho. Eu paguei, na época, R$99, né? Então eu acredito que o preço, achei assim um pouco caro, né? Para ser uma capinha, mas posso dizer que é uma capa assim com... Bem acabado, né? Com qualidade. E é feito pela própria fabricante, né? Do Kindle, que é a Amazon. Além dessa versão de tecido, tem a de couro. A de couro, se eu não me engano, ele está custando R$149,00. É, aproximado R$150,00. E ele tem 4 opções de cores. Eu achei assim o de tecido mais assim descolado, né? Então é uma opinião minha. E fora que é R$50,00, bem mais barato, né? Comparado a de couro. Então, cara, acho que vale a pena. Eu assim achei bem bonito o azul. O preto, que para mim está mais para cinza, sei lá. Eu achei assim normal, padrão, básico. Mas eu acredito que o azul assim foi uma ótima escolha. Referente àquele, sabe, aquela película, né? Para proteger a tela. Eu acredito que não vale a pena. Por quê? E porque eu vi assim o review, né? A avaliação de outras pessoas. E quando você coloca aquela película, acaba matando o diferencial do aparelho, que é a tela anti-reflexo. Então, cara, se você está comprando essa capa, que é para justamente proteger contra possíveis riscos ou queda, então eu acredito que não vale a pena você pagar mais, né? Que o suado dinheiro para você comprar a película, né? Então, fica essa minha ressalva. E vocês podem ver assim, o tecido, cara, assim, o detalhe. Essa parte aqui é soft touch. Então, achei assim bem, bem legal, cara. Ó, é bem gostoso. Então, realmente, ele vai proteger bem, né? A sua tela. E vem aqui o mini manual. Alguma coisa assim para ter volume. A desvantagem, né, de se ter essa capa em couro é que eu acredito que ele vai sujar um pouco mais rápido do que a de couro, tá? A desvantagem do couro é que talvez você tenha que ficar hidratando ele. Você tem que ficar aplicando um negócio para não ressecar o couro. Então, nesse caso, talvez o tecido valha a pena. Outra coisa também é que esse tecido, ele é resistente à água. Então, se você jogar a água em cima, o líquido, ele meio que não absorve, não absorve, né? Mas eu acredito que essa resistência, mano, eu acredito que vai durar um, no máximo, dois anos. Passado isso, essa resistência não vai servir para nada. E outra também é que, passado os dois anos, já vale a pena você também dar uma lavada porque vai estar bem encardido, né? E aqui está a capa. Vocês podem ver aqui a lateral, assim. É bem acabado. Não tem, assim, nenhuma rebarba. E é, assim, do tamanho, assim, da palma da sua mão, né? Conforme o tamanho do Kindle. Então, cara, essa cor azul, assim, ficou muito bonito. Aí vamos colocar aqui o nosso Kindle, né? E outra dica que eu dou, tenta não comprar de marcas paralelas, por exemplo, que não seja da Amazon. Por quê? Eu vi que outras marcas meio que xing-ling, né? Ou marcas chinesas, ou sem marcas, eles vendem também essas capinhas do... para o Kindle Paperwhite ou outros Kindles da vida. Mas só que, pelo que eu vi, assim, também review, né? De outras pessoas, é que uma vez, assim, esse encaixe que eu coloquei aqui foi bem tranquilo. Mas para a hora de tirar, assim, o negócio fica tão preso que acaba estragando, assim, um pouco o aparelho, né? Acaba riscando. Então, eu recomendo você comprar da Amazon mesmo, esse original. E vocês podem ver que ele tem esse... Ó, você fechando aqui tem um fecho magnético e o aparelho, ele reconhece e deixa no modo soneca para economizar bateria. Então, isso eu achei bem legal. E outra também, é que na hora de você fechar a capa, né? Ele fica preso, né? Então, se você colocar ele ao contrário, ele não cai pela gravidade. O imã, ele meio que segura. E outra também, que também não... que acabei esquecendo de mostrar no vídeo. Se você pega essa capa e colocar até o do outro lado, né? Então, o imã, ele meio que gruda. Então, cara, assim, fica, assim, bem... bem fácil para você colocar na mão, né? Então, eles pensaram, assim, muito bem em todos os detalhes. Então, tem imã, assim, para você fechar esse fecho normal e tem o imã na parte de trás para você deixar ele completamente aberto. Tipo, um 360 graus, né? Então, cara... E aqui eu decidi fazer o teste do imã. Então, deixa eu pegar aqui bem pela beirada para não pegar, assim, a capa. Aí eu vou deixar ele... Ó, ao contrário, ele não cai. Aí tem que ficar balançando, assim, um pouco mais forte e ele acaba caindo, né? Então, ó... Esse imã, ele meio que fixa. Então, é bem útil. E outra, do outro lado, se você coloca assim, ele gruda. Então, isso aqui, assim, deixa bem prático. O imã de trás, eu acho um pouco mais forte. Mesmo balançando, ele não cai, né? Então, só essas coisas, assim, que, ó... Deixa esse Kindle bem... Bem bacana. Então, eu achei, assim, bem interessante. É... Uma pequena força aqui. Ó, ele não cai. Então, é isso. Vamos voltar para outra tela. Assim, ó... Ficou bem bonito esse azul. Eu acredito que o preto também é da hora, mas o preto ficaria, assim... É básico, né? Mas eu acredito que o azul ficou bem bacana. Ficou muito bonito, ó. Você tem que dar, assim, uma pequena força, assim, para você abrir a... A capa. Então, isso eu achei, assim, bem interessante. Aí, você pode deixar... Você quer que entre no modo soneca? Aí, você pode... Só você clicar no botão, aqui embaixo. Então, ele entra no modo soneca, né? Isso, caso você não tenha essa capa, né? Aí, se você quiser tirar, é só você clicar no botão, ele volta no modo normal, modo ativo. Então, pelo preço, eu acredito que... Tá um pouco caro, né? Mas eu acho que vale a pena. É... Eu acho que o preço tá um pouco caro. Eu acho que vale a pena o produto. Eu recomendo, né? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vocês podem ver que... Eu tô colocando novamente no sol, na parte de baixo, assim. Ó, tá no sol e realmente num... Num impacto, assim. Você consegue ler, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês deixem aquele like maroto, né? Que me incentiva. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!